Bora dançar para ser feliz? Então vamos para mais um quadro dança em casa, para se soltar, para ser feliz dançando, para a vida ficar melhor. E hoje eu escolhi uma música grega, uma música que é o estilo que a gente chama de Tsivteteli, que é a tal dança do ventre grega. Esse cantor é o Nikos Parpazoulu e o nome da música é Potevudas Potecundas. Vou deixar aqui bonitinho porque eu estou falando grego assim com vocês. E qual é a proposta? A proposta é a gente seguir a música. A gente vai perceber quatro sonoridades ali que são bem evidentes, uma é a percussão, o derbaque, a outra é o violino, o buzuki, que é um instrumento bem característico da música grega, que é um instrumento dedilhado, de cordas e também a voz do cantor. E aí a gente vai brincar com isso na voz do cantor, a gente vai brincar com um tipo de movimentação, no violino a gente vai acompanhar com outro, no buzuki nós vamos praticar os nossos tremidos e aí na percussão também nós vamos praticar aí o corpite como um todo. Então, eu faço, vocês copiam, vou fazer bem facinho, vou repetir bastante, é improvisado, então não tem coreografia porque o objetivo aqui é que vocês aprendam dessa moda, dessa forma oriental, né? que é a gente olhar para o ancestral, olhar para a mãe, olhar para a tia e aí a gente vai aprendendo na festa, vai brincando e claro que eu trago aqui de uma forma mais elaborada do que se dança na festa porque afinal a gente estuda, então, né? Nós refinamos os nossos movimentos para que a gente possa levar isso para a cena e para o palco, mas em bebidão, na tradição, ok? E se você quer fazer aula comigo, quer participar dos meus grupos de estudos que é totalmente online e sem custo, onde eu sempre levo informação, conteúdo, a gente faz aulões, vai aqui na descrição do vídeo que tem o link para vocês participarem de tudo isso. Então, vou soltar o som, bora lá! Música 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 Ok, então esse foi o Dança em Casa hoje. Não esquece, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho, de curtir e bora para mais.